Esta alegria estampada no rosto de Ianael tem um motivo muito especial. A estudante do ensino médio tem apenas 15 anos, mas já alcança voos altos. Ela foi uma das selecionadas para o intercâmbio cultural, que será realizado na região de Karlsruhe, na Alemanha. Eu estava bem, sim, antes nervosa, mas minha mãe me incentivou bastante a fazer, disse que ia dar tudo certo, e eu fui tentar e consegui. Ela não foi a única. Outros 14 alunos também vão poder conhecer de perto a cultura, o ensino e os costumes de algumas cidades da Alemanha. A Thaís, de 16 anos, ficou em quarto lugar, e não teve jeito. A novidade foi contada por telefone mesmo, para a mãe que estava em casa. E é aí que eu passei. Ai, não acredito, mana. Dez dias sem a Thaísinha agora. Ai, meu Deus, deixa eu me sentar. Sério? Sério? Estou feliz, mana. Parabéns. Obrigada. Minha mãe me apoiou muito, meu pai também. Quando eu já fui contar a novidade para eles, foi um orgulho enorme. Então eu me esforcei, dei o máximo de mim para ser merecedora, né? Porque é a gente que consegue os nossos sonhos, realizar eles. É, mas para chegar até aqui, os estudantes selecionados tiveram que se dedicar. Um processo de seleção foi feito por meio de uma prova de proficiência, em língua inglesa ou alemã, onde foi testado habilidade em audição, leitura, gramática, escrita e fala. O próximo passo é fazer a seleção da família com os nossos alunos. Essa seleção será feita por meio de interesses, pelos hobbies e pelas idades. Este é o terceiro ano que o programa de intercâmbio entre Brusque e a região de Karlsruy acontece. Em junho, os estudantes de Brusque irão para a Alemanha. Em outubro, são os alemães que vêm para a cidade. Uma programação educacional, cultural, também de lazer. E o que é mais importante é o conhecimento e as oportunidades que podem se abrir para estes alunos. Estou com grandes expectativas, eu acho que vai ser bem legal. Agora eu acho que é esperar até junho, com o coração na mão e se preparando.